Acabamos de chegar aqui no complexo do Turvo, estacionamos, ó, nosso carro tá aqui atrás, né amor? Sim. E o que nós vamos fazer agora? Fazer um passeio de barco. Isso, a gente ia fazer um passeio de lancha com a Bianca da Top Tour, passeios náuticos, ela tá ali embaixo esperando. E eu vou mostrar aqui como é que é, tá? Ó, estacionamento bem amplo, não é pago, é gratuito. Aqui, ó, é um restaurante e também tem banheiro, tá? E aqui, tá vendo esses toldos? Aqui é onde a gente vai encontrar com a Bianca, tá? E aqui já é o lago, então você só atravessa aqui a rodovia, bem fácil, tá? É a rodovia MG 050, então não tem nem como se perder aqui. Tá bem facinho, estacionamento é fácil, você só atravessa a rodovia. A gente agendou o passeio de lancha com a Bianca da Top Tour e a gente gosta de fazer tudo com antecedência porque ela também tira todas as nossas dúvidas, né amor? É, sempre tudo explicadinho, já antecipadamente, já por telefone ela explicou o horário, qual a previsão do tempo que tava, como que... É, e vocês sabem que eu sou muito detalhista, né? Então eu perguntei tudo antes pra ela. Ah, e o legal de falar é que a Top Tour Passeios Náuticos recebeu já por dois anos o quê, amor? O prêmio do TripAdvisor. Isso. De 2020 e já recebeu de 2021 também. É, então gente, é uma empresa muito confiável, a gente tá super ansioso pra fazer o passeio com eles. Nosso horário já tá agendado, a gente já tá indo encontrar eles, mas eu queria deixar essa super, super dica pra vocês porque a gente pesquisou muito e ainda bem que a gente encontrou eles. Então eu vou deixar até o WhatsApp dela aqui embaixo, que foi o WhatsApp que eu conversei com ela, tá? Então se vocês tiverem qualquer dúvida... Que vento, hein, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo WhatsApp mesmo, tá? Que eu converso com ela pelo WhatsApp. Agora vamos lá que estamos ansiosos, né amor? Se você já se interessou por esse assunto aqui, que é o passeio de lanche ali naquele lago... Vou mostrar de novo, ó... Aquele lago maravilhoso, você já se inscreve no canal, clica no sininho... Pra quê, amor? Pra receber mais conteúdos que um mês. Ah, isso mesmo. Então vamos lá e vamos com a gente que eu vou dar mais dicas, mais informações. Vocês sabem que eu compartilho tudo, né? Ah, e outra coisa, a gente tá levando aqui, ó... Na nossa mochila, e no Fred também tem a mochila dele... Bebidinha e petisco, porque ela tem cooler. Então a gente pode pôr tudo lá dentro e levar na lancha. E curtir, que é o que a gente vai fazer agora. Então vem com a gente. Vem, amor? Vem. Então vamos. Aqui é a rodovia MG 050. Por incrível que pareça, não tem um carro passando. E aqui, ó... É o complexo do Turvo. Só atravessar aqui a rodovia. E a gente já vai encontrar as lanchas. E ali nos todos é onde a gente vai encontrar a Bianca. Tá? Uma estrutura bem bacana. E o dia tá bem solarado, deve estar uns 30 graus. Agora são quase duas horas da tarde. Fale com a Bianca. Ó, a gente chegou aqui na Top Tour. Tá vendo? Na tenda, você procura a Top Tour. E quem você encontra? Bianca. Bianquíssima. Ó. Ela é uma graça. Oi, oi. É uma fofa. Vocês podem encher o saco dela no WhatsApp, porque ela tirou todas as minhas dúvidas, né? Tudo. Bom prazer. Eu até perguntei que cor de roupa fica melhor. Ela me ajudou, gente. Ó, e ela falou que vocês podem trazer a bebida de vocês, mas se vocês não trouxerem, é que vende, né, Bianca? Isso. Onde que é? Lá embaixo. Ah, lá embaixo. Ah, lá embaixo, viu, gente? Ela vai levar a gente lá. A moça fornece uma caixinha com gelo. Viu? Fornece caixa com gelo, que é isso que elas vão fornecer pra gente. Porque a gente trouxe uma bebidinha, né? Então, você vai levar a gente lá embaixo? Agora. Então, vamos, gente. Vamos com a gente. Então, vamos. Ó, aí a gente sai daqui, da Top Tour, vem aqui nesse caminhozinho, eles aferem a temperatura que tá querido lá na frente, tudo bom? Bom. E, ai, que lindo, olha só, que lugar bonito. Rampa do sucesso. A rampa do sucesso. A rampa dos prazeres. Ná, olha que lindo aqui. Ali é a ponte do Rio Turbo, não é? Sim. Que lindo. Olha o tanto de barquinho. Ai, bem estruturado aqui, hein? Aqui à direita a gente tem o letreiro. Tem o letreiro? Cadê o letreiro? Ali. Ai, que lindo. Queremos ir lá depois. Nós vamos lá depois. O outro lado. Acho que é agora, né? É verdade. Amor, vamos tirar foto ali no letreiro, que a Bianca falou que o letreiro fica aqui. Aí ela falou, vamos ali no letreiro tirar fotos. Ó o letreiro, que lindo. Aproveitando. Aproveitando. O visual. E tá super quente, super lindo. Olha isso. Maravilhoso. Então vamos tirar fotos. Ó, a gente desceu aqui de cima, tá vendo? A gente tirou ali a foto. E descemos aqui nesse outro todo, onde a gente encontra a Rafaela, que nos atende aqui, ó. Fala um oi, Rafaela. Tudo bem? Olha onde a Rafaela trabalha, gente. Um paraíso. Olha isso. Meu Deus. Ó, aqui é o freezer dela. Mostra aí, Rafaela. Várias bebidas pra todos os gostos. Tudo. Alcoólico, não alcoólico. Então você escolhe e ela tem gelo também, tá? Ela tem a caixinha pra emprestar pro cliente, pra levar na lancha. Isso, pra levar na lancha, porque aí você vai poder dar uma bebidinha, ligar a música, né? E curtir dando a lancha. Aí você fala com o Rafaela aqui embaixo, tá? Nesse todo que tem aqui, né, Rafa? Esperando vocês. Isso mesmo. Olha só, gente. Onde ela trabalha? Meu Deus. Agora nós vamos embarcar. Obrigada, viu? Prazer te conhecer. Prazer todo mundo. Tchau. Então vamos, Bianca? Partiu. Então partiu. Ó, e agora a gente tá descendo aqui a rampinha pra ter acesso ao pier dela. Tá vendo aqui? E ela falou pra gente que há uns 25 dias atrás a água tava aqui, exatamente onde eu tô. Olha só como tá secando a água. Que loucura, né? Agosto é assim, chove pouco, mas o passeio sai porque tem água mesmo assim, né, ó. E vamos lá embarcar. Ela tá explicando mais coisa pro Fred, deixa eu lá escutar. A lancha é a Kirby, gente. A Kirby, a gente vai nela, então? Que bonitona. Gostei, olha. A história do nome eu conto pra vocês depois. Ah, tem história? Quero saber agora. Gente, que lindo esse lugar. Olha aqui. Então vamos todos embarcando. Ó, aqui onde a gente parou, olha que coisa maravilhosa, gente. Aqui chama Lagoa Azul. Aqui tem uma parada, um apoio de estrutura de lanchonete, né, Dinaldo? Tem um barzinho. Tem um barzinho, tem bebida, petisco. Tem um choppinho. Um choppinho. Artesanal. Então, olha só, eu vou virar pra frente e vou mostrar pra vocês. Aí ele fica de 20 a 30 minutos. E se você quiser, você desce, ó. Igual as pessoas estão ali atrás, né, amor? Exatamente. O pessoal desce, nada um pouquinho, sobe. É, e aí curte, ó. Você curte aqui. Aqui hoje, a Lagoa Azul tá sem água, né? Tá com bem pouco fluxo de água. Mas geralmente, na época de chuva, é bem volumosa. E fica bem bonito. Hoje tem uma água, tá bonita. Mas fica mais bonito com mais volume de água, né? Tá mais vazio, tanto de pouca água, quanto também até que tá com pouca gente, até. É, é que hoje é sexta, né? Então, se você tiver que escolher um dia, escolha sexta-feira ou dia de semana, né? Porque fim de semana é lotado. Então, agora o Edinaldo vai levar a gente pra um outro ponto turístico. O Edinaldo acabou de falar que agora a gente vai nos cânions. Vocês viram, né? A gente foi pra lá também, né? Tirou as fotos lá de cima. Agora nós vamos, a gente vai tá lá embaixo na água, onde vocês viram na foto. Isso, a gente fez um vídeo, inclusive. E eu vou deixar o vídeo aqui em cima também, pra vocês verem que lindo que é. Só que agora a gente vai do lado de baixo. Então, vamos lá, que eu tô super ansiosa. Vai. Olha onde a gente veio parar. A gente saiu ali da Lagoa Azul rapidinho. Sei lá, dois minutinhos, nem isso. Olha aqui onde a gente veio parar. Nos cânions. É maravilhoso. Assim, por foto e vídeo você não tem nem noção. Mas isso aqui é muito gigante. Quantos metros tem? Tem de 50 metros. 50 metros. É um paredão rochoso. Não, é maravilhoso, gente. Eu vou virar pra vocês terem uma noção melhor. Pera aí. Isso é um espetáculo. Maravilhoso. E a cor dessa água. Verde, verde, verde. O mirante dos quênios tá lá em cima. Olha lá. E aqui é o mirante escondido. Aqui, ó. Esse é o mirante escondido. A gente teve aqui no vídeo anterior. Vou deixar... Ah, já deixei o card pra vocês. E lá é o outro mirante que a gente também teve. Olha isso. Meu Deus. Amor, isso é lindo, hein? Olha o tamanho. Que maravilhoso. Agora, que horas são? Sabe que horas são, Ednaula? Vamos ver que horas são agora. 15 para as... Três. 15 para as três. Olha a incidência do sol. Aqui, meio-dia. Até que horas que tá sol essa região aqui onde a gente tá? Até de uma hora. Até uma hora essa região onde a gente tá tem incidência do sol. Igual ali na frente nós vamos pegar. Tá vendo que a água tá verdinha? Gente, que lindo, hein? Só que se você vier um pouquinho antes, você vai pegar a incidência do sol. Só que agora, a hora que a gente tá, também tá muito bonito, ó. Porque tá com sombra e a gente consegue ver no detalhe tudo, ó. Olha que alto que é. Maravilhoso. Olha, eu tô vendo a ponte Pencil ali em cima, ó. Aqui. Lindo, lindo, lindo. Olha essa água. Sabe o que lembra, Edinaldo? Olha. Olha, aqui é o mirante escondido, ó. Que a gente esteve aí também. Sabe o que me lembra aqui? Eu nunca estive lá, mas me lembra a Tailândia. Já te falaram? Já falaram. Já falaram. Já falaram. Hoje eu ouvi o pessoal falando isso. Ah lá, o Edinaldo já ouviu hoje de manhã. Olha isso, ó. Porque a Tailândia é isso, gente. São paredões rochosos e essa água é dessa cor. Meu Deus, aqui é a Tailândia do Brasil. Não é? É. Muito. Olha isso, que maravilha. Eu estou impressionada. Olha aqui. Ah, e aqui essa cachoeira costuma ter muito fluxo de água, né, Edinaldo? É, é um fluxo bem forte. É, que está falando que é bem forte. Olha, e aqui não tem nem água, né? A gente tinha visto. Não tem nem água aqui hoje. Mas que maravilha. Ó, e o sol está aqui, ó. São 15 para as 3. A gente consegue pegar essa parte todinha aqui de sol. Meu Deus do céu, que lindo. Até virei para mim agora, porque está muito, muito lindo. Olha essa cor dessa água. Olha isso. Vocês estão vendo? Não. E transparente, né? Claro, transparente. Vou chegar mais perto, ó. Olha isso. Aqui está raso. Ele está falando que está raso. Um banco de areia. Um banco de areia aqui, ó. Uma moça desceu ali para tomar um banho de cachoeira. Vamos ver se ela chega até lá. Mas aqui, ó. Está vendo? Essa queda aqui, ó. Costuma ser muito volumosa. Está vendo? Tem uma quedinha. Que a gente já explicou, né? A gente está no mês de agosto. É menos fluxo de água. Mas olha isso. O Fred aqui está fazendo imagens, né, amor? Está fazendo. Está fazendo imagens. Olha, as lanchas param aqui. Escutam as músicas. Tomam um drinkzinho. A gente também trouxe. A gente já vai abrir o nosso. Mas, ó. Amei. Amei esse lugar. E de nada. Não quero sair daqui. Muito bonito. Muito bonito. Vamos lá perto. Vamos. Ele quer ir lá perto da cachoeira, gente. Vamos lá perto. Eles tomam banho aqui, não tomam? Quando o lago está mais alto, dá para a gente ir com a proa do barco lá debaixo da querida d'água. Viu, gente? Quando está mais alto o nível da água, o Edinaldo vai lá embaixo e aí essa proa aqui, ó, ele chega lá pertinho da cachoeira e toma banho de cachoeira dentro do barco. Não precisa sair, não. Ai, que lindo, meu Deus! Eu quero tirar um monte de foto aqui. Espera aí que agora eu vou desligar. Tchau, tchau. O Edinaldo está mostrando como é que é essa cachoeira aqui, ó. Olha isso. Olha essa queda d'água. E agora, olha lá. Hoje não tem queda d'água. Hoje não tem nada de queda d'água. A gente está do lado dessa aqui, ó. Que essa ainda tem um pouco. Agora que ele mostrou, você viu, né? Olha só. Olha que foto linda que você tirou. Viu, gente? Pode tomar o Edinaldo do fotógrafo também. Perfeita essa foto. E olha o que nós temos aqui. Nós temos o Fred abrindo o quê? Um energético. Ai, que delícia. Toma um gole aí, amor. Gente, que delícia. Eu estou amando esse lugar. Segura aqui um pouco. E o que nós temos mais? O cooler deles, né? Eles dão cooler pra gente em gelo. E a gente trouxe as bebidas aqui, ó. Ah, e o que nós temos mais? Que eu já vou mostrar dentro do cooler. Mas olha o que tem aqui. Aperitivos. Nós vamos comer um aperitivo. E vou mostrar mais pra vocês. Sabe o que é isso? Olha lá na mão do Fred. Nós temos um lambrusco. Que delícia, amor. Você abre, então, pra gente? Vamos abrir. Vamos estourar a folha da felicidade. Um, dois e... Um, dois e... E... Uhul! Gente, como eu adoro esse barulho. Que delícia. Que delícia. Fala mais alto, amor. Gente, tá no meio do ristão. Essa rolha é para longe. É verdade. Não, a gente... Ó, lembrando, hein? Lixo você leva pra casa, tá? Olha minhas borbulhas de amor. Põe no seu, amor, pra gente brindar. Que hoje, gente, nós estamos fazendo cinco anos de casados. Saúde, amor. Muita saúde. Muitas bênçãos de Deus. Muito dinheiro. Muitos tráfico de pago. Muitos tráfico de pago. Muitas... Muitas conversões. Muitas viagens, muito tudo. Muitas conversões. Amém. Amém. Saúde. Ai, que delícia. Vocês já tomaram um Lombrusco? Esse aqui é da Linda Dona. Eu vou mostrar o rótulo, peraí. Amor, mostra o rótulo. Linda Dona. A gente gosta muito desse. Ele é bem suave. E agora, nós vamos aqui abrir o aperitivo. Que delícia. Gente, olha isso aqui. Não, é surreal. É surreal você parar aqui. O Edinaldo parou no sol. Agora deve ser umas três e meia, mais ou menos. Bate sol aqui ainda. Ele para onde você quiser. Você fala, vai mais pra lá, vai mais pra cá. Ele faz tudo o que você quer, gente. Ele é um ótimo profissional mesmo. Deixa a gente super à vontade. Ai, e fora as fotos. Ele tira cada foto linda. Tipo, eu já falei pra ele. Ele pode ser fotógrafo. Você pode chamar ele de fotógrafo do bairro. Você não vai se arrepender. Vai amar as fotos. E olha que gostoso. A gente aqui, olha. Comendo um aperitivo. Tomando o nosso lembrancito. Tando o nosso pãozinho. A gente tem uma playlist do casaco por aí. Lá no Spotify. Lá na descrição vai ter o link. E a gente passou pro Edinaldo. Ele abriu no Spotify dele. Baixou a playlist. Depois que eu tô cá aqui no bar. É, então a gente... Pequenos detalhes. Pequenos detalhes. E a gente tá ouvindo a nossa playlist aqui. E curtindo esse momento. Que, olha. É surreal mesmo. É surreal. É muita natureza. Maravilhoso. E é isso. É isso que a gente tem, ó. Delícia. E esses paredões atrás da gente. Esse sol. A gente tá sendo abençoado mesmo. Com tanta natureza linda aqui, ó. Muito bom. Que eu vou ficar nela. Olha como é picado que já. Olha aqui, ó. O que o Fred tá fazendo? Tá passando repelente em mim. Por quê? Porque a essa hora, assim, a gente viu uns borrachadinhos. Mas quem forneceu o repelente? Aquela pessoa ali, ó. Edinaldo. Que tá posicionando a lancha muito no ângulo bom. Pra gente fazer o quê? Uma foto boa aonde aqui. Olha isso. Não, gente. Vocês têm que vir. Vocês têm que vir. Vocês vão ficar impressionados. Tá maravilhoso. E ó. O que eu tô segurando? A minha taça e a taça do Fred. Depois eu vou... Gente, sério, sério. Olha isso. Olha aí, ó. Olha isso. Desculpa, veja. Ai, vamos brindar de novo. Ah, tem a buzina pra gente agora. Saúde. Saúde. Feliz cinco anos de casados. Cinco anos de casados. Muitos beijos, meu Deus. Muito bom. Ó, o que ele vai fazer agora? Esse Edinaldo vai fazer o quê? Fotografar a gente. Aí, então eu vou desligar aqui, ó. Porque ele vai fotografar a gente. Gente, sabe o que é isso? Ah, isso é muito bom. Eu nem sei explicar o que é isso. Amor, você tá curtindo? Isso é Deus. Nossa, é Deus. É Deus, ó. Tomando um lambrusinho. Delícia. Comendo um aperitivo. E olha essa natureza maravilhosa ao nosso redor. Eu não sei se o áudio da GoPro tá bom, mas eu quero compartilhar com vocês tudo que ele compartilhou com a gente. Ó, maravilhoso. Olha esses paredões, olha só. E assim, mostrar no vídeo, eu vi muito vídeo antes de vir pra cá. E eu falei, ah, é bonito, tá bonito, eu quero ir pra Capitólio. Mas chegando aqui, é totalmente diferente. É, fala, mano. Eu não tinha noção. Eu achei que ia ser tipo a região de Ribeirão lá, cachoeiras e tal. Mas, meu, eu nunca fui pra Tailândia. A gente se sentiu na Tailândia, é tão bonito que é o negócio. Edinaldo aqui tá falando pra... Não, Edinaldo é o protagonista do vídeo de hoje, né? Descalço, descalço, sobe nela, Edinaldo. Ó, aqui é a Pedra da Sogra, ó. Olha a altura deste negócio. Ele tira altas fotos maravilhosas aqui. Olha a Pedra da Sogra. Eu vi em foto essa pedra. Não, e... Como é que chama essas pedras aqui? Santo Mé, amor, que eu queria lembrar. É o 4xito, né? Eu acho que eu vou pôr, Edinaldo. Se eu tô boas, vou devagar, tá? Cuidado, hein? Se cair aí, acabou a viagem, hein? Não, eu vim pra ver aqui, hein? Eu vou te encontrar do outro lado. Não, eu vim pra ver aqui. Não, eu vim pra ver aqui. Presta atenção, depois você conversa. Não, deixa só ela. Não, deixa só ela. Não vai arriscar, não. Tá louca lá, ó. Olha onde que ela foi parar, ó. Tomou umas tacinhas de champa, olha lá onde que ela foi parar, ó. E aí o Edinaldo, o Edinaldo subiu lá pra fazer a foto. E aí o Edinaldo, o Edinaldo, o Edinaldo, o Edinaldo, que é o cara daqui que tá acostumado e ela tá dirigindo o Edinaldo. E aí o Edinaldo. E aí o Edinaldo. Eu acho que até hoje é uma das melhores paisagens que a gente pegou já. É, isso aqui é ou não é a Tailândia do Brasil? Meu Deus! E aqui onde a gente tá chegando já é bem rasinho, ó. Olha aqui, já! Olha aqui! Olha ali, amor! Nossa, meu Deus do céu! Olha aqui, gente! Se tivesse batendo sol, vocês iam ver a cor dessa água. É verde esmeralda. A gente pode descer ali ou de novo? É, vou parar ali pra você desmarcar. Não, eu estou estaciada. Olha isso, gente! Vocês não têm noção do que é isso, de verdade. Esse negócio é muito bonito. Aqui é a cascatinha. Olha o vídeo que dá pra saber mesmo. Não, por foto e vídeo você não tem noção do tamanho desses paredões. Olha isso! Olha esse barulho dessa cascatinha, dessa cachoeira. Não importa o que eu falava aqui, sem nada. Eu não esqueci o chinelo. Ah! Ah, esqueci o chinelo dela. Uma piscina de chão. Gente, que lindo! Olha a piscina de volta aí. Aqui passava tudo de lancha? Passava a manhã de banho aqui até o final. Olha que lindo que é a cascatinha. Os barcos costumam chegar até aqui, ó. Mas não impediu nada, gente. Olha onde a gente está hoje. Aqui. Eu, o Fred e o nosso guia de Naldo. Olha que lindo que é esse lugar. Aqui os barcos vêm e para aqui. Maravilhoso. Acabamos de sair da cascatinha. Edinaldo falou que era bonito e é mesmo, né amor? É. Bonito. É. É bonito. Agora, nós vamos lá para o Vale dos Tucanos. E o Edinaldo vai acelerar essa lanche. Porque depois... Tem que ganhar tempo. Nós vamos ganhar tempo, porque depois a gente quer ver o pôr do sol. Né? Você vê pelo tronco que está na água, ó. Olha que transparente. Vocês viram? É transparente. Não é verde sujo. É verde sujo. Não, é tudo transparente. Dá para ver os troncos. Olha, estou vendo. Está vendo ali? Acabou de passar? Olha aqui. E qual que é? Tem peixe assim predominante aqui desse lugar? Tem bastante tilápia. Tilápia? É. Tem tucunaré. Tucunaré é grande, não é? Tem bastante traíra. Olha. Olha. Tem gente que vive da pesca aqui. Gente, é impressionante. Olha só isso, gente. É filme. É cenário de filme isso aqui. Podem gravar filme. Nossa, está super raso aqui. Está vendo como é bem rasinho aqui? Muito. E lá no final foi disso. Aqui deu só uma cachoeirinha naquela fenda. Ah, naquela fenda escura ali. Que lindo. Muito bonito aqui. Meu Deus. Agora são 5h20, 5h25 mais ou menos. Está vendo que não tem mais incidência do sol. O céu continua azul. Mas aqui não bate mais sol. Está vendo? Mas quando bate muito sol, aqui fica verde esmeralda. Lindo. Parecendo a Tailândia. Saindo do Vale dos Tucanos. E vamos ver o pôr do sol. Porque já está na hora dele. Do rei. Uau, amor. Olha isso. Que lindo. Apresento a vocês o pôr do sol no Capitólio. E vamos ver o pôr do sol. Vimos o pôr do sol e agora vamos ver o quê? A lua. Mais um pouquinho ainda. A lua cheia. Ai. A lua cheia. E ó, Edinaldo trouxe a gente aqui, ó. É um bar flutuante. Que é o fim do nosso passeio. São quase 6h, como vocês viram aqui a lua. E ó, que sossego. Vem aqui mais pra cá. Aí o pôr do sol. Fred pilotando. Com o Edinaldo aqui com a gente. Fred está fera. Eu também pilotei. Fizemos fotos lindas no pôr do sol. Que ele acabou de ir dormir agora. E aqui, ó, nós temos a lua. Cadê a lua? Olha lá, aqui ó. A lua. A lua cheia. E aqui é um bar flutuante. É aqui que serve a cerveja? É. Aqui é a cerveja artesanal. A cerveja artesanal de escarpas. Muito legal. Estamos chegando. Vou mostrar. Que lindo, gente. É, eu estou um pouco descabelada. Mas é, isso é vida real, né, gente? Ó. Mas ficou bonito, né, o cabelo? Ó, o Edinaldo parou pra gente. Ó, o Edinaldo parou. E a gente veio aqui conhecer o barzinho. Aqui ficam as mesas e as cadeiras. Tem até balanço aqui, ó. E a gente desceu aqui pra conhecer. Vamos ver. Será que está fechando? Ai, que descabelada. Descabelada, né? Vamos perguntar. Fechou? Não. Fechou? Não? Está funcionando. Está juntando aqui. Está. Ô, meu. Não, obrigado. Não, mas que hora vocês fecham? Não, não é aquilo. Mas vocês fecham? Fecha mesmo. Você quer tomar um chopeinho primeiro? Ah, me falaram que tem uma cerveja artesanal. Ela é grande ou pequena? O chope é de 300. 300? Isso. E é artesanal de escarpas. Aí tem o chope 300, a long neck. E tem a garrafa de 600. Explica pra ele, tá, né? Ah, acho que pode ser a long neck. Pode. Não, uma. Não, uma só. Você acha que você já está com a chá 50 vezes? Não, só a long neck. É pra experimentar. Assim também é isso. Experimentar é nossa. É de vocês? Deixa eu ver. Mas é leve, assim? É leve? O povo é animado aqui, ó. Eles estavam fechando. E falou que não está fechando nada. Né, amor? É. Ó. Ó, o povo animado aqui, viu? Uma cachaçinha. Cachaçinha fabricada por vocês? Essa ela é feita especialmente pro bar. Não encontra pro bar. Entendi. Essa é do bar. Não, só uma. A gente é? A gente bebe pouco. Vai aparecer no YouTube, hein? Vai? É. Deixa eu sentir. Nossa. Isso é que nós lá, viu? É. Fala aí o nome. Bar Fulton antes do Mané. E como é que tá no Instagram? Instagram é Bar Fulton do Mané 123, né? Vai lá. É, Mané? Oi? Bar Fulton do Mané 123. Isso, Bar Fulton antes do Mané. Venha tomar o mió chopp do lado de Furnas. Isso. É só aqui no Bar do Mané. Isso mesmo, gente. Então vocês já seguem eles lá. Seja todo mundo bem convidado. Venha apreciar a nossa cachaça. Toma o chopp e a cachaçinha. Cortesia da casa e a cachaça. Perdão. Cortesia da casa e a cachaça. Isso aí. Seja bem-vindo todo mundo aí. Ai, muito obrigada. Vocês são muito animados, viu? Todo dia. Deixa eu experimentar. Para trabalhar com um paraíso desse, moça, tem que ser animado. É, o que eu falei para Edinaldo, né? Não, só uma mesa. Não, só uma. Não derruba nós. São de onde? Ribeirão Preto. Nossa, essa cachaça aqui eu já virei as pernas agora. Experimentou? Boa, não é? É puro malte, os outros é puro milho, viu? Hum, gostosa. Mas é puro malte. Edinaldo, gostou das mesinhas? Gente, ó. Cerveja. Tem chope, tem long neck, 600 ml. Tem a peoeira, a pilsa, a trigo. Tem o espetinho nosso que é maravilhoso, a porçãozinha de filé de peixe. O mini kiwi caseiro que é campeão. O melhor churrasco que ia estar aqui também. Quem que é o melhor churrasco? O melhor churrasco é o melhor que ele quer. É que é eu. Você? Ah lá, gente. A garrafa minha é litrinho, a dele é litrão. Litrão. Gostei da animação, hein? Gostamos aqui também. Muito bom. Ginec. Fabricação deles de escarpas. Acabou de presentear a gente com a cachaça também deles aqui. Puríssimo, a gente já experimentou, muito boa. E ele já deu a dica de a gente colocar uns 3, 4 toletinhos aqui de canela. E deixar aqui curtindo. E ganhamos também... Ah, de 600ml. 600ml. Ó. Desse jeito nós vamos ter que voltar mais vezes, hein? Se Deus quiser. Gente, mas é fácil voltar aqui, hein, Mané? É bom. Ó, primeiro, vou te mostrar o bar aqui, que eu já falei tudo que tem, espetinhos maravilhosos. Espetinhos, muito bom. Paleta mexicana. Nossa, gente, eu quero voltar amanhã. Acho que eu vou falar com a Dinaldo, que a gente quer de novo. E aqui, olha a lua cheia aqui desse lado. Tá vendo? E aqui, desse lado, de cá, bate a mão aqui na tela, amor. É o sol que já se foi. Ó, tá vendo? Você vê o pôr do sol aqui. E aqui, ó, é um deck cheio de mesa. Eles recolheram agora, porque a gente chegou no fim do dia. Ó, tá vendo? As mesas todas e o deck. Então, você termina o seu dia, o seu passeio de lancha, aqui, né, amor? É isso aí. E a gente vai terminando o nosso aqui também. E aí, ó, tá vendo? Tchau. Tchau. Tchau.